Fala rapaziadazinha, tamo aqui jogando com aquele baipézinho de cria, o melhor do cenário Cê tá doido, eu tô caindo aqui no Rhinavillage, tem um cara comigo aqui, velho Vamos ver se a gente leva esse cara logo de bora, de base O cara cai lá em cima A porra, mano, o cara me deu uma bazucada ali, que eu pensei que eu ia morrer agora Cê tá doido Pronto, quem quiser adquirir o baipézinho safe do safe aí, é só chamar aí no Instagram ou no meu WhatsApp lá, no meu site Que vai falar comigo pessoalmente, beleza? Vamos pegar esse dropzinho aqui, só vem droga nessa bichoca, vamos ver se já vem alguma coisa que presta O bom é que já vem colet 3, né? Bora que bora, dale que dale Olha, drop FPSzinho, topzera Funciona qualquer MSI e Blue Stakes, desde que seja N32 bits, certo? Opa! Nem sei se atirou em mim, velho Nem sei se atirou em mim, mas é melhor você precavido, né? Foi lá Poxa A sense tá em dia, moço A sense tá em dia Parou, já sabe, meu parceiro Parou na minha frente Pra atirar, já foi de base De base Essezinho tá gostosinho Aumentei ela um pouquinho Tá muito gostosinho pra subir Porque ele tá muito acelerado Tô achando Rápida demais, velho Até um pouquinho mais rápido do que o normal do que eu tô acostumado, velho Não, acho que cai mais ninguém não, né? Acho que essa hora já foi de base, né? Pegar esse bichinho aqui Ou se eu pegar uma... Tirar as baits, ele desanima de jogar com a A98 Ah, pô, eu tentei ainda, mas... Pode até mudar os personagens logo, logo É só jogar no rush, minha tropa Pega esse carro monstro aqui Vamos embora Colete 3, capa 3 Um arrambão E já é Mec 10 Dá pra trocar tiro, hein? Tropa, tá fluido Tá liso Tá gostosinho de jogar Tá muito top aí Eu tô mestre... Estrela, eu acho Que eu tô com essa conta Tá muito top Rapaz Que sensezinha de gostosinha, velho É só rodar pro lado, pro outro Atirou, já era Atirou, meu parceiro Vou passar Essa parafal Atira o parafal Espirazinho Uma parafalzinha Vamos vazar Dua skillzinha 22 vivo ainda Vambora Paralhe na minha frente Ah, bonitão Ah, bota a cara aí, bonitão Bota a cara aí, bonitão Curioso demais Esse, tá? Tô, mec Então, bora subir aqui pra safe, né, velho Seis skillzinha pra vocês, cara A partidinha tá muito rápida Pela aqui na minha frente Só peito Outro cara parece que tá pra cá Não sei Tem ninguém no drone Agora eu só dei muito peito agora, velho Só dei muito peito, velho Dois vivos só, velho Pela Rapaz Rapaz Essa carapina tá muito gostosinha Ó, o cara chegou na surdina Olha o cara, velho Isso, cara, velho Cara inteligente, velho Ah, velho Ah, ladrão É assim, meu parceiro Então é isso aí, metrote Eu acredito que a gente passa mais na esquina Eu tamo junto